Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Boa noite, boa noite, boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina, de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe o joinha, e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, hoje é dia da mentira. Mas essa notícia que eu vou passar para você, não é mentira, é a pura verdade. Como está aqui? David, puta que o pariu! Isso mesmo, isso mesmo, ou isso mesmo, hein? David, puta que o pariu! Vou abrir a tela. Não, é mentira, galera. É o dia da mentira, mas não é mentira. É verdade. Gente, é surreal. Hoje abre a janela de transferências caseiras do Vasco. Muitos canais passando pano, tentando especular vários jogadores, mas o reforço do Vasco para a temporada de 2025 será David, que está jogando no Vasco. Esse jogador horroroso, esse jogador limitadíssimo. E vai custar os cofres do Vasco 16 milhões de reais. Obrigado. Deixa eu respirar um pouco aqui. É isso mesmo, gente. Não é mentira. Hoje é o dia da mentira, mas é verdade. Vai custar os cofres do Vasco 16 milhões de reais. Vamos abrir a tela para mostrar essa notícia surreal, inacreditável. Uma das piores contratações do ano vai ser contratado por 16 milhões de reais. Muita gente, muito empresário ganhando dinheiro em cima do Vasco. E tem Nutella. Nutella que ainda passa a mão na cabeça desses vagabundos. Vamos abrir a tela. Vamos abrir a tela. Fora, porra. Está aí embaixo. Olha o David aí embaixo. Rindo à toa. Rindo pra caralho. Caso o David atue em 65% dos jogos na temporada, e isso vai ocorrer, por isso que ele está jogando pra caralho aí, Vasco terá que pagar ao Internacional 2 milhões, ponto 8 milhões de euros. 2 milhões e 800 mil euros. 2,8 milhões de euros. Repetindo, 2,8 milhões de euros. Repetindo, 2,8 milhões de euros. Que na nossa moeda, no euro, hoje é 5,43, na nossa moeda quase 16 milhões de reais. Quase 16 milhões de reais. Quase 16 milhões de reais. Não, é dia da mentira. Mas não é mentira. É verdade. Vamos continuar. O Inter pode receber um bom dinheiro do Vasco, da gama, ao final da temporada. Isso porque o Colorado emprestou um jogador que pode render dinheiro ao clube. Trata-se do atacante pífio, horroroso, ridículo David. No acordo do empréstimo entre as partes, ficou definido que ele, se ele estiver em campo, em 60%, 65% dos jogos do Vasco da gama esse ano, terá que ser adquirido pelo clube do Rio de Janeiro. Desta forma, o Vasco terá que desembolsar um internacional valor aproximado de 2,8 milhões de euros. E a porcentagem, nesse momento, é superior ao que ficou estabelecido em contrato. David foi reserva nos últimos cinco jogos do Vasco da gama, mas entrou no segundo tempo das partidas. Antes, ele vinha sendo titular absoluto do time comandado por Ramon Dias. Tudo por causa disso, galera. Negociatas de empresários, vagabundos, junto com essa empresa de merda, e está acontecendo isso. A mamata continua pior. É isso que a gente fala aqui e avisa a todos vocês que falou que a mamata acabou. Continua, porra. Vamos lá. O atacante esteve emprestado ao São Paulo na temporada passada. David foi contratado pelo Inter no começo do ano de 2022 por cerca de 11 milhões de reais. com o Colorado adquirindo 45% dos seus direitos junto ao Fortaleza. No entanto, existem cláusulas no seu contrato que fazem com que o Inter tenha que comprar 15% do seu passe a cada ano, se ele não for negociado. Em 2023, o clube desembolsou mais de 650 mil euros, cerca de 3,5 milhões de reais. Caso o Vasco da Gama não confirme a sua aquisição, o Colorado terá que desembolsar o mesmo valor e comprar o percentual em 2024 e 2025. Mesmo ano que o jogador tem contrato se encerrando no Beira Rio. A revista, a notícia é da revista Colorado. Eles querem se livrar e jogar no colo do Vasco da Gama. No cu do Vasco da Gama. Porque esse jogador, gente, esse jogador é limitadíssimo. Ele vem jogando como titular, isso a gente tinha falado, ele está sendo titular porque está tendo negociatas de empresários, de vagabundos que estão querendo que o David fique no Vasco para o Vasco desembolsar essa grana, gente. É surreal, gente. 2.8 milhões de euros, equivalentes a 16 milhões de reais na nossa moeda. Gente, está sendo, o Vasco está sendo fruto aí, sendo usado por empresários e essa empresa de merda, com certeza, ganhando em cima disso, mesmo comprando o jogador. Comprar um jogador desse naipe, comprar um jogador dessa... Meu, gente, eu até... Peraí, deixa eu... Deixa eu ver o que você está aqui, calma aí. Gente, é 16 milhões no David, gente. Vocês viram o David jogar esse ano? É 16 milhões pelo David. Vocês estão satisfeitos com a 777? E provavelmente o David vai jogar muitos jogos. E esses 65%, o Vasco vai ter que arcar, gente. Além dos salários, arcar a compra do jogador. A compra desse jogador limitadíssimo, fraquíssimo. Pior que o Rossi, gente. Se era para escolher, eu preferia o Rossi. O Rossi está indo embora pelas suas limitações, mas eu preferia o Rossi. O Rossi é raçudo, o Rossi joga com raça, é vascaíno. Não perna de pau desse, gente. Não perna de pau desse. É surreal o que vem acontecendo no Vasco. É surreal o que vem acontecendo no clube. É inadmissível. É inadmissível o Vasco comprar... O Vasco ter que o jogador atue os 65% dos jogos. E isso vai acontecer. O Vasco está desembolsando aí quase 3 milhões de euros pelo David, galera. É brincadeira. É brincadeira. É uma notícia que cai no dia da mentira, mas não é mentira. É a pura realidade o que acontece nessa gestão de merda, dessa safi vagabunda, picareta, que está dentro do clube hoje, que investe, que falam que está investindo 120 milhões, mas cadê os jogadores de alto nível? Não vem jogadores para esse tipo de negociar, para o clube fazer negociações com empresários. E isso, cada um ganha uma porcentagem. Tanto os empresários como a empresa de merda, a 777. É impressionante, gente. É impressionante o que acontece dentro do Vasco. É impressionante o que acontece dentro do clube. E a gente aqui não passa pano. As notícias hoje começam, abre a janela de transferência. O Vasco tem a notícia que vai ter praticamente o David no ano que vem e arcando um preço milionário, gente. 16 milhões de reais. Não é dia da mentira, é verdade. E isso provavelmente, se essa empresa estiver no Vasco, isso irá acontecer. Porque é inadmissível um jogador que não tem a mínima condição de nem sentar no banco de reservas do Vasco, o Vasco arcar com uma compra milionária. Porque o Vasco pegou o jogador por empréstimo. Mas a negociação, o Inter praticamente forçou, e o empresário está forçando para esse jogador jogar como titular. E jogar a maioria das partidas no Vasco. E ele só veio nos últimos cinco jogos como reserva. Então, gente, pode ter certeza. Muitas pressões irão acontecer para esse jogador chegar a esses 65%. Muitas pressões irão acontecer e o Vasco vai arcar com isso, gente. A nota que a gente está falando. E o David será jogador do clube de regatas de Vasco da Gama. Um jogador horroroso que vai ser a maior venda de uma perna de pau da história. 16 milhões para um perna de pau que, pelo amor de Deus, gente, não tem a mínima condição técnica de vestir a camisa do Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor em uma só instituição, o clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Fica agora com picareta, com vagabundo, com estelionatário, com ex-traficante Josh Craig Wander. O miserável desgraçado que a gente cobra dia após dia. Bate para a saída desse desgraçado dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Valeu, pessoal. Grande abraço. Eu não acho que nós somos a tipo de clube que vai ter muito dinheiro a uma major star. Eu acho que nós somos a tipo de clube que vai ter muito dinheiro investindo em talentos que podemos cultivar e desenvolver para que eles se tornem major stars. sollas. O nosso projeto não é uma seis- vote, ou uma uma-지� Сur awkward� vibe ou umédiaева, ou uma cinco-verjetinha, o nosso projeto é uma 30-verjetagem e uma 50-verjetagem. O nosso produto é uma 30-verjetagem e uma 50-verjetagem. O nosso produto é uma 30-verjetagem e uma 50-verjetagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri